Um gesto de consagração para a Amazônia a São Francisco de Assis O Papa escolheu a sexta-feira para plantar uma árvore nos jardins do Vaticano A atitude ocorre no momento em que o Santo Padre se prepara para uma reunião no fim de semana junto a representantes dos povos indígenas da Amazônia por ocasião do sínodo em defesa da floresta tropical A cerimônia foi marcada por ritos e cantos religiosos A planta escolhida pelo sumo pontífice veio da cidade italiana de Assis onde nasceu o Santo São Francisco, também celebrado nessa sexta No catolicismo, São Francisco de Assis é considerado protetor dos animais e padroeiro da ecologia Já a terra utilizada na ação é proveniente da selva amazônica O sínodo em defesa da Amazônia tem início no próximo domingo e vai ser realizado até o dia 27 de outubro O sínodo em defesa da Amazônia tem início no próximo domingo e vai ser realizado até o dia 28 de outubro O sínodo em defesa da Amazônia tem início no próximo domingo e vai ser realizado até o dia 28 de outubro